Salve pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Seja bem-vindo a mais um vídeo de hack aqui no meu canal galera E no vídeo de hoje a gente rege o rap de Asta para Yami do canal do Lexclash Do anime Black Clover, aluno e mestre Mas antes de irmos para o vídeo galera, já sabia, clica o botão do like E se você ainda está conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal E ative o sininho das notificações para ficar por dentro de vídeo novo aqui no canal E vamos lá galera, conferir esse rap aí de Asta para Yami do canal do Lexclash Desse aninho aí, Black Clover Black Clover é um anime que eu ainda não cheguei a assistir galera Para entender aí toda a história aí do que se acontece e tal Mas eu já entendo bastante coisa aí através do zap aí relacionado ao Asta e o Yami Mas eu não entendo muito da relação deles galera, de mestre e aluno que é mostrada no anime Eu não cheguei a ver como funciona a relação deles aí Com que propósito o Yami Sukereiro treina o Asta Também aí como o Asta acabou sendo aluno dele galera Eu não entendo muito dessas coisas aí de mestre e aluno entre o Asta e o Yami Eu não cheguei a saber muito dessa relação que eles possuem Então vamos lá, conferir esse rap aí Pois parece que esse rap aí vai destacar essa relação aí de mestre e aluno que eles possuem E play Correia galera, fortalece nosso canal ouvindo nossos sons também no Spotify Link na descrição Dá que vir no beat Parece que ia ser bem emocionante hein Muito forte e pouca sorte né Muito forte e pouca sorte né Muito forte e pouca sorte né Que se preocupava era se eu iria me empenhar E eu fiz isso, sei que você vai se orgulhar Os momentos difíceis me ensinou a superar Mesmo encarando a morte, eu nunca deixei de lutar Você estava lá comigo como mestre a indicar Dificuldades que eu poderia ultrapassar Então diz pra mim Eu sei como é caminhar diante dessas densas trevas E faça assim Se ver uma barreira resistente Lembre-se que ela quer Nossa Estou curtindo muito a época A vibe é muito boa e bem motivadora Nossa, ela arriscou a vida, o Yami Sacrificio Nossa, galera Nossa, galera Muito bom, hein? Nossa, eu acho que o Slash é muito bom, mano Nossa, muito bom, hein, galera? Essa relação aí que eu acho que o Yami tem, hein? Mas é isso, galera Chegamos ao fim de mais vídeos aqui no canal Curti demais aí esse rap aí de Astra para Yami aí Do canal do LexClash Pois citou muito aí da relação mestre-aluno Que o Astra e o Yami possuem, hein, galera? E também aí da grande determinação que eles possuem Eu não entendo muito aí do passado do Yami Mas reagindo a várias rap relacionadas a ele, galera Eu pude entender várias coisas no passado dele Que ele tinha perdido várias coisas no passado dele E que estava vagando sozinho por uma cidade Muita gente não gostava dele Apenas uma pessoa se importava com ele E ajudou ele Nos momentos mais que ele mais precisou Sempre ficou ao lado dele E isso foi de grande inspiração para ele Para ele fundar os Toros Negros Pelo que eu posso entender Pois assim ele está apoiando pessoas Que também não são bem vistas pelos outros Consideradas FIAKAI O Toros Negros se destaca por isso, galera Pois possuem muitos membros Que para os olhos dos outros São fracassados com poderes fracos Pelo que eu posso entender aí Mostrou muito aí dessa relação do Aston e o Yami Pois mostrou que juntos, galera O cara aí pode fazer uma destruição gigantesca aí Contra o inimigo que foi aí O Aston é bem empenhado em seu sonho aí De rei mago aí Pelo que eu pude entender através de rap E o Yami aí nesse rap aí mostrou que ele vai ajudar de qualquer maneira aí No que for para que ele se torne próximo rei mago Gostei demais aí Pois foi essa relação aí, galera Que foi citada aí nesse rap do Lex Clash A vibe estava muito boa de se ouvir E a voz do Lex aí é muito legal de se ouvir também Principalmente aquele refrão dele lá Deixa o like, compartilha, se inscreve se gostar É o que se destaca muito no canal dele Aquela fiesta lá E é o que eu curto muito aí Quando ele cita no final Gostei demais aí, galera Pois também falou que o Aston sempre vai ajudar o mestre dele O Yami Quando tiver em Apuros Caso ele esteja em Apuros aí Foi o que eu curti demais aí, galera Que nesse rap citou Que os dois fizeram sacrifícios Para proteger aqueles que eles amam Como o Aston sacrificou o braço aí Para proteger alguém Pelo que foi citado E o Yami Cheio de sangue ainda assim Sorrindo para proteger o seu time, galera É o que eu curti demais aí Desses personagens Pois Se os dois tem em comum aí É se preocupar com os times deles lá Mesmo sendo fria caçado Vendo Sendo mal vista Eles ainda se preocupam com o time E luta até Até não poder mais, galera Até sacrificando o próprio corpo aí O que eu curti bastante E a vibe do rap aí Estava sensacional A voz do Lex aí É muito boa do seu vídeo Junto com esse rap Mas é isso, galera Chegamos ao fim de mais de aqui no canal Se vocês gostaram Já clica no botão do like E se você ainda não está conhecendo o canal Agora já se inscreve aqui no canal E ativa o sininho E as notificações Para ficar por hoje Vídeos novos Aqui no canal É isso, galera Valeu, tamo junto até o próximo vídeo E aí E aí E aí